Alguns minutos de carinho e atenção com você mesmo podem fazer a diferença na sua qualidade de vida e na produtividade no trabalho. Veja agora como concluir a sua automassagem. E agora faça amassamentos nessa região, amasse todo ele, sempre fazendo um levantamentozinho, como você quiser se separar a pele um pouquinho do músculo, porque nesse momento você está tentando soltar, as terminações nervosas estão agindo e depois amasse mais profundo um pouco, pegando a massa muscular e descendo um pouco mais para trás, o tanto quanto você alcançar com o seu braço e for possível você alcançar para relaxar essa região. Depois que você fizer isso, você pode descer pelo ombro, respeitando a articulação, você desce pelo ombro e aí você vai descendo e chegando em toda a região do braço fazendo movimentos de amassamento. Então respeite como se você tivesse três linhas e essa linha estivesse uma aqui dentro, outra na região média e outra na região bem lateral, para que você possa abranger todo o braço. Então faça primeiro dentro, amassando até o cotovelo, depois volte pegando a região média, isso, vá até a região do cotovelo, depois você vai por trás, pega toda a região lateral até o cotovelo. Da mesma forma, você procede com o antebraço. Quando a gente digita o punho, ele pode restringir muito os nossos movimentos e aqui nesse momento você está abrindo nesse local o espaço e está dando a fáscia melhor para a mobilidade. E agora coloque a mão no rosto e todo o movimento ele sempre vai ser do centro para a periferia, ou seja, encontrando isso na testa. O movimento está sendo feito na testa. Então a testa é quem está recebendo a pressão nesse movimento. Você desliza do centro em direção à orelha, faça os cinco deslizamentos. Agindo dessa forma, você vai estar durante sua jornada de trabalho dando uma pausa para si mesmo, tentando tomar consciência de si, relaxando um pouco, ao mesmo tempo que previne de doenças futuras. Agindo dessa forma, você vai estar durante sua jornada de trabalho dando uma pausa.